Vou rotacionar esse aqui Já vou deixar anotado Vou deixar anotado Agora vou usar a fórmula Eu vou separar quem tem que dar de linha de não Ou de alfa Na hora de fazer anotação do anotacional Eu posso tirar, por exemplo, motivos Não os elementos que eu tenho que ter anotado Na hora de voltar a matriz É, eu posso, por exemplo No grupo de info Só no meio de info Eu posso colocar 0 Eu posso tirar o grupo Você tem 0 a 4 e colocar x Só, certo? Só isso que eu tenho a 0 Porque não é que você fizer Determinante Ele vai fazer o fórmula Z em dê Mas aqui se você colocar o fórmula É, só na x Não posso fazer a parte da vez Não, porque não é Isso aqui vai cruzar com o fórmula x Sim, vai cruzar o fórmula x Sim, mas quando cruzar o fórmula x Vai pegar isso aqui Quanto é o fórmula x? Você entendeu o fórmula x? Você entendeu o fórmula x? Não, eu não sei É quando a sua tira Sim Se eu for a sua tira Eu também fizer o fórmula x Não é da sua É, não é da sua Ó, quanto que eu olhar o fórmula x Dessa expressão aqui 100 com z 1 1 O derivado de x É o derivado de x Ou é que você tirar o z E colocar o x Não é isso Não é isso Vamos tirar os alunos que você tem que dizer assim Então tirar o fórmula x E não dizer a quarta Ah, tirar o fórmula x Ah, tirar o fórmula x É, entendeu? Me tira o fórmula x E deixa só o z Olha Eu não sei Eu vou deixar assim Não sei se dá Não sei se dá É porque eu queria se necessitar Se ela te confia Se ela te confia Ah, se ele fez Se ela te confia Se ela te confia Mas... Não sei Eu sei lá Eu não teria muita confiança Pra ela ficar chorando o tempo Não sei Tá, então o que eu fiz Eu separei Essa integral de linha aqui em 2 Eu choquei Vai de alfa pra lá E eu quero calcular ela de h Então eu sei que a alfa é de 3 Então vamos calcular essa integral aqui Essa integral aqui É a mesma coisa que a integral De menos 2 raiz de 2 De 2 raiz de 2 De 2 raiz de 2 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 Quantos vai dar integral? Vai dar zero. Vai dar zero. Não vai ter termo para integrar. Zero de zero é zero. Mais zero é zero. Então essa integral vai ser zero. Então eu posso ver aqui. Feito isso. Tirar essa integral daqui. Esquecendo. Porque ela vai dar zero. E calcular só isso aqui. Eu sei que minha rotação é aquilo lá. Então o que eu preciso fazer agora? É pegar minha superfície S. E parametrizar. Porque a X1 é zero. Então minha superfície S é essa. Então como é que eu vou parametrizar essa superfície? Eu vou chamar X1. Y é 1. Eu tenho que chamar. Eu vou chamar Z de B. Mas eu sei que Z é sempre menor. Então eu sei que. V é sempre menor ou igual. A 1. Se eu pegar. Se eu pegar. Essa equação aqui. E desenhar uma. Ver 1. Essa parábola aqui. 2. 2. E 2 mais 2. Então eu sei que. Bem isso aqui. Eu sei que 1. Vai ser menor ou igual. 2 vezes 2. E V. Vai ser menor ou igual. Enquanto U vai entender. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2. O V sai de zero. Até bater essa parábola. Então vai de zero. Até 8 menos o outro lado.